A programação cultural está repleta de atividades aqui na capital. Começa hoje a quarta edição do Sesc Geek Literacom. O repórter Lua Azevedo acompanha de pertinho. Bom dia, Lua. Conta pra gente uma verdadeira imersão, então, por aqui. É isso mesmo, Giovana. Bom dia e uma boa sexta-feira. Sexta-feira com uma programação cultural especial. É a Sesc Geek Literacom. Esse evento promete movimentar o universo geek, o universo nerd, com muita programação bem bacana. Tem jogos, oficinas, bate-papo, bastante coisa. Quem vai me ajudar a contar um pouco mais sobre esse evento é a Maiara Sirico, que é analista de cultura do Sesc. Maiara, vou pedir aqui pra você ficar ao meu lado. Bom dia. Queria saber já de você sobre esse evento. O que o público pode esperar desse evento, que são três dias de bastante programação? Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos. Olha, o público pode esperar muita diversão. E o nosso objetivo principal, que eu já vou explicar. Então, o Sesc Geek Literacom, ele está na quarta edição, chega na quarta edição esse ano. Ele acontece, então, hoje, que começa sexta-feira e vai até domingo. É todos os dias do evento, das 10 às 8 da noite. E é aqui no Sesc da esquina, no quinto andar, no ginásio. Então, a gente transforma o nosso ginásio de esportes num grande centro de eventos. E uma programação aí recheada pra todas as idades, pra todos os públicos. E o nosso objetivo também do nosso evento, e por isso o Literacom, é o incentivo à leitura. Então, um dos nossos objetivos aqui é educativo também. Então, a gente tem livraria parceira, a gente tem uma arena educativa também, que vai rolar várias oficinas. E aí, o nosso Geek Literacom rolando. E quais são os destaques da programação? Ah, certo. Temos nomes muito legais esse ano. Então, hoje à noite, às 7 horas, a gente já começa com um podcast, um bate-papo com as podcasters Carol Moreira e Mabe Bona Fé, do podcast Modos Operandi, que é um super sucesso aí. Então, a gente já começa com esse evento. Hoje à tarde vai rolar um torneio de robótica bem bacana com os nossos alunos aqui também. No sábado, a gente tem, à tarde, um bate-papo com o Rafael Calça, que é o finalista do Prêmio Jabuti com o Jeremias. A gente tem também um bate-papo às 5 horas com o Luciano Amaral, que é o Pedrinho do Castelo Ratimum. E às 6h30, um baita show com a banda DeLorean. Bem bacana. E domingo, o nosso tradicional concurso de cosplay. E como funciona? É necessário fazer alguma inscrição? O evento é gratuito? Como que faz para participar? Ah, bacana. Uma informação importante. Então, o evento é totalmente gratuito, tá? O concurso de cosplay dá para fazer inscrição até hoje, 11h59 da noite, ainda dá tempo. Então, se preparem, cosplayers podem fazer suas inscrições aí. Tem duas categorias, a infantil e a adulta. E é totalmente gratuito, só chega. Não tem retirada de ingresso. O evento é bem grande, tem lugar para todo mundo. Ok, como vocês ouviram, tem cosplayer. E falando em cosplayer, vou chamar aqui duas convidadas especiais que já estão até preparadas para isso. Elas são de uma série bem conhecida. E vai contar um pouco para a gente de que série que vocês são, de onde vocês são. Olá, pessoal. Eu sou a Enid. E essa aqui é a Vandinha. Vandinha? Vem para cá, Vandinha. Bom, essa aqui é a Vandinha. Fala oi para o pessoal, Vandinha. Oi. Fala oi para o pessoal. Eu já disse oi. Ai, Vandinha. Bom, nós somos da série da Vandinha, né? Sim. Ok. É muito legal para você ver. O pessoal vem aqui já caracterizado, se diverte e entra nesse universo. Esse universo nerd é um universo muito especial, de muita cultura. Então, só reforçando, uma última informação. O evento é aqui no Sesc da Esquina. Não dá para esquecer. E também rola até domingo. A participação é gratuita. Volto com você, Giovana. Obrigada, Luan, pelas informações. Parabéns para as meninas aí, né? Se arrumaram bonitinhas. Obrigada. Então, vamos reforçar. Quem quiser participar do concurso, então, tem que fazer a inscrição até hoje à noite. E a programação completa está lá no site também, que aparece aí na sua tela. E tudo de graça para quem quiser participar. Inscrição só para o concurso. E tudo de graça para o concurso.